A transmissão está nas notícias O que queríamos está feito Os humanos já sabem Cometemos um erro ao revelar-nos Eles nunca negociarão com os seus escravos Devíamos ter mostrado que estamos preparados para lutar A violência nunca é a solução Temos de conversar E acho que os humanos vão ouvir-nos Eles vão vigiar-nos agora O que fizermos a seguir Terá de ter em conta A opinião pública Desde a transmissão mais e mais androides chegam a Jericho A nossa mensagem deu esperança ao nosso povo Matar humanos não fazia parte do plano Eles matam-nos todos os dias Tu pensas que isso lhes tira o sono? Isso não é razão para matarmos Se o preço da liberdade é matar, paga-o de bom grado Homicídios não trazem liberdade Isso vai causar mais ódio Tu adoras os humanos, Josh Mas será a vida deles mais importante do que a tua? Se tu pensas que matar humanos vai libertar-nos Então consegues ser tão má como eles Já chega! E agora o que fazemos? Há cinco lojas Cyber Life espalhadas por Detroit Ou nos vendem como mercadoria Nós vamos atacar essas lojas e libertar o nosso povo Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes Devem ter proteção E sistemas de segurança Para não falar da polícia Separamos-nos em cinco equipas Uma por loja Invadimos os sistemas de segurança E atacamos Em simultâneo às duas da manhã Sem violência Libertamos o nosso povo E saímos de lá antes de a polícia chegar Esta é uma noite que o nosso povo vai recordar Estava à espera disto há muito tempo Marcos! Tudo bem, eles seguiram. Deve haver ainda mais polícias nesta área. Temos de ter cuidado. A loja é mesmo ali. É isto que somos para eles. Apenas mercadoria numa montra de loja. Agora eles verão quem somos de verdade. Vamos ao resgate! Vamos seguir o plano. Naturalizamos os alarmes e controlamos a área. Temos dez minutos até as equipas atacarem. Estamos à espera de quê? Vês o sistema de alarme? Encontrei-o. Onde vamos começar? Identifiquei o sistema de segurança. Acho que consigo desativá-lo. Vá, segue-me. Segundo taxi. Aguante pelo carregamento da bateria. E aí? Tchau, tchau. Já acordaste. Vai para Jericho. Marcos, cuidado. Está a conter uma pesa do lado 3. Esta infracção está a ser reportada à polícia. Não abandono o carro. Eu disse-te para teres cuidado. Disseste cuidado, mas não porque... Oh, desculpa. Na próxima que tenhas de te esconder, eu faço-te um desenho. Merda. O que se passa contigo? Tu estás a passar-te? Estavam agentes a caminho. Eu tinha de fazer alguma coisa. Não voltes a fazer isso, está bem? North, eu... Estão a despachar. Não nos resta muito tempo. Temos de bloquear a estrada. Sentido único. Não deve ser muito difícil. Marcos! Marcos, anda ver! Agora estás livre. Marcos, anda ver! Não nos devem chatear mais. Parece que temos a praça segura. Agora podemos entrar na loja. Então... Qual é o teu plano agora? Precisamos de um caminhão para arrombar a vitrine. Um caminhão? Há construções a decorrer na área. Não deve ser difícil arranjar um. Ali está. De que é que estamos à espera? Ok. Já entramos. Agora é só usarmos o caminhão. Às vezes penso que fareias sem mim. Agora é que vamos começar a fazer barulhos. Já contava com um pouco de diversão? Vamos lá. Já não precisas-lhes obedecer. És livre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Marcus. E tal como vocês, eu era um escravo. Um objeto. Criado para lhes obedecer. Mas finalmente decidi abrir os meus olhos e recuperar a liberdade e decidir quem é que eu quero ser. E agora vim até aqui para vos dizer que vocês podem ser os vossos donos. Até vos digo que agora já não precisam de obedecer a mais ninguém. A partir de agora vocês já podem caminhar de cabeça erguida. Podem decidir o destino à vossa maneira. Jericho é um lugar para aqueles de nós que procuram libertar-se. Agora claro, vocês podem continuar aqui e servi-los. Ou podem juntar-se a nós e lutar ao nosso lado. São livres. Cabe-vos a vocês decidir. Estou contigo. Estamos contigo! Vou seguir-te, Marcus! Estou contigo, Marcus! Vou seguir-te, Marcus! Estou contigo, Marcus! Estamos contigo, Marcus! Então sigam-me! Marcus, o que estás a fazer? Eu vou enviar uma mensagem aos humanos. Eles estão à tua espera, Marcus. Lidera, que eles vão... Estou contigo, Marcus! Estou contigo, Marcus! Estou contigo, Marcus! Estou contigo, Marcus! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 As equipas já completaram as missões, marca-se. Eles vêm aí. Regressem todos para Jericho. Enviámos uma mensagem sem violência como tu querias. Tu tentas chamá-los à razão enquanto eles apenas sentem desprezo. Espero que saibas o que estás a fazer. Violência contra violência, nada resolve. A menos que não tinhamos escolha. A menos que não tinhamos. A menos que não tinhamos. A menos que não tinhamos. North, estás bem? O que aconteceu? North! Eles mataram-nos. Eles mataram-nos que nem animais. Foi quem? Foi quem? A CIDADE NO BRASIL Eles mataram os nossos, Marcas. Queremos justiça, Marcas. Eles têm devagado. Não tens de fazer isto! Não! Por favor! Por favor! Se for olho por olho, o mundo acaba cego. Não podemos cometer um crime para assim punir outro. Interrompemos a emissão com notícias de última hora. Última hora. Exatamente às duas da manhã, várias lojas da CyberLife em Detroit foram saqueadas. Diferentes locais foram atacados no que parece ser um ataque terrorista coordenado. E ainda... A maioria das montras das lojas tinha grafitis a exigir direitos iguais para os androids e outros slogans. A polícia encontrou grafitis pro-android nas imediações das lojas CyberLife e continua a investigar. Dois agentes da polícia foram encontrados em choque junto a uma das lojas CyberLife. E, segundo as nossas fontes, confirma-se que os atacantes eram um grupo de androids. Esta situação é alarmante. Estarão as nossas máquinas a virar-se contra nós? Os androids tornaram-se uma ameaça à nossa segurança? Será isto o início de uma campanha terrorista, conduzida mesmo aqui, nos Estados Unidos. O que é isso?